Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje o vídeo é para mostrar o que eu tenho da Avon. Meus amores, eu vou fazer o possível para mostrar tudo para vocês nesse vídeo, mas se não der eu deixo para outro vídeo, tá ok? Mas vou fazer o possível para mostrar tudo que eu tenho da Avon, que eu amo, em poucos minutos e que vocês possam aproveitar, tá? E não se esqueçam de visitar o canal, porque a Avon ela tem mudado a minha vida e eu amo compartilhar isso com vocês. Então, continue assistindo o vídeo. Eu estou apaixonada pelos produtos que eu uso e eu quero mostrar para vocês os produtos que eu tenho aqui na minha penteadeira, tá? E espero que vocês gostem, ok? Então, vamos comendo na pera linha de hidratante. Eu uso esse hidratante em canto elegância. Eu gosto muito dele, ele é muito cheiroso e eu também estou usando esse daqui, que é o Sedução. E tem um outro também, que é o próximo, que eu já usei mais pouquinho, que é esse daqui agora. Esse é o Delicadeza. O que eu mais gosto desses três, tá na casa, né? É o elegância, é o que eu mais gosto deles. Esse daqui são os hidratantes que eu uso da Avon. Amo. E agora nós vamos para a linha de cabelo. O que eu tenho de cabelo na Avon é isso aqui, que eu já mostrei em um vídeo para vocês. Esse daqui é a Reconstrução 7. Então, é uma máscara de tratamento, 7 benefícios de reconstrução capilar. Porque, quando eu comecei esse canal, aliás, desde quando eu comecei esse canal, eu estou com um problema no cabelo. Por quê? Eu fiz uma celagem que destruiu o meu cabelo, não deu certo. E aí, eu usei o primeiro kit aqui desse produto. Foi o que reconstruiu a fibra capilar. Foi o que me ajudou. Então, eu não boto química ainda no cabelo, não fiz outra celagem, porque meu cabelo está se recuperando. Meu cabelo ainda está muito danificado. Então, e aí, tem essa parte aqui. O kit, ele vem também com uma ampola. Todos os produtos são bem vendados na Avon. Então, esse é o primeiro kit de cabelo que eu uso da Avon, que eu gostei também. Gostei muito, gente. Então, eu estou repetindo para não me decepcionar, ou seja, com outro produto. Quando eu tenho que usar outro, que eu gosto também, eu vou ter o maior prazer de indicar para vocês. Ok? E agora, vamos para perfumes. Perfumes, que eu uso esse daqui, Morena Pro e Top Moda. Eu não uso perfume muito forte. Eu enjoo e me dá, assim, uma amarrilhia. Então, eu uso pouquíssimos perfumes, não são todos. Geralmente, são perfumes com estragante e mais suave. São os perfumes que eu uso. Tá? Eu estou usando agora uns, mais assim, concentrados da Natura. Mas eu não gosto muito. Eu gosto de perfume com a cabelo que é bem suave. Então, esses daqui são meus preferidos da Avon. Já está bem pouquinho. É o Morena Pro e o Top Moda. E agora, nós vamos para o que eu uso no rosto. Gente, o que eu uso no rosto não tem, assim, muitos segredos. Eu só tonifico o rosto, como está aqui. Noção atômica. E lavo com a máscara de limpeza. Tem um produto de limpeza aqui, como estou achando aqui. O que não está aqui. Acredito que está no meu banheiro. Então, é dessa mesma linha que eu uso para lavar e esse aqui para tonificar. Só o que eu uso. E aí, gente, eu uso também esses rinio aqui. Esse rinio aqui é o creme de tratamento cosmético. Tá? Esse daqui é o de noite. E esse daqui é o creme de dia. Agora, eu tenho que confessar para vocês. Eu não uso todo dia. Eu uso um dia, esqueço de passar. E aí, é uma loucura. Ainda não consegui me organizar com eles. Mas, quando eu passo, eu vejo o resultado. Quando eu passo, eu vejo o resultado. Então, esse daqui tem um cheiro incrível. Incrível, gente. Eu realmente gosto. Eu vejo o resultado. Eu vejo que minha pele está precisando. Então, eu passo, né? E eles são incríveis. Incríveis. Não vou ser velhosa a diferença. Mas, o que é bom, a gente não abre mão. Eu também sou muito descuidada com todo esse assalado. E a gente tem que sempre passar. Mas, aí, eu passo, esqueço. Me relaxo um pouco nos cuidados com a pele, do rosto. Sou muito relaxada, gente. Nesse termo, eu não sou de ter aquela rotina. Todo dia, com o pavô, com o seu de 3D. Não. Tem semana que eu não faço nada. Porque eu uso muito descaçado nesse canto. E, aí, para tirar a maquiagem, eu tenho isso aqui. Isso aqui é uma loção para remover a maquiagem dos olhos. Aí, eu passo. E, no rosto, eu só lavo mesmo com o gelo de limpeza que tem lá no banheiro. Ainda para o cabelo, eu também uso isso aqui para os cabelos. Uhum. Esse daqui, gente, é creme depilatório para pôr. Isso aqui é muito eficiente. A gente passa, deixa alguns minutinhos e é só passar um pano, alguma coisa assim. E os pelos saem. É muito fácil. Só que eu tenho usado ele pouco. Mas, ele é muito bom. Ele realmente tem resultado. Mas, eu não tenho precisado tanto dele. Passo uma vez lá e outra cá. E eu... Eu, assim, não... Ele é bom, mas, assim, eu não gostei. Eu prefiro o método antigo. Quando eu vou dizer para vocês agora, não sei se eu prefiro o meu método antigo. Do que ele. Eu não gostei muito, não. Ele é bom, ele dá o resultado, ele faz o que promete. Mas, é termo de costume que eu não aceitei, assim. Eu achei um pouco complicado. Se é que vocês me entendem. Agora, gente... O que dizer... Isso aqui que você já sabe o que é. Reparador de pontas. Reparador de pontas. Eu uso esses daqui da Avon. Ah, meu Deus. Caiu. Ó. Esse daqui já terminou. Ele é muito bom. Deixei aqui para mostrar para vocês. Porque ele é muito bom. Ele é o fluido restaurador de pontas. Da Hydra Balance. Eu acredito que ele é a versão antiga desse aqui, ó. Que eu tenho agora. Estou usando agora. Da Hydra Balance. Ele é controle, volume e freeze. E esse daqui é o tratamento nutritivo. Sela cutículas. Ajuda a prevenir o freeze. Eu estou usando esses dois. Eu estou amando. Tá? O outro que eu chamo... Vou mostrar para o outro agora, tá? Pronto. Agora, para os pés. Eu uso isso aqui, que é para rachadura. Porque esse pedido está muito quente. Inclusive, está muito quente aqui agora. Então, meus pés estão rachando. E eu estou usando isso aqui. E é muito bom. Realmente, dá resultado. Agora, na parte de desodorante, eu uso esse daqui. É esse daqui que eu uso. Ó. O que caiu no chão foi esse daqui. Hidratação intensa com agentes hidratantes. Restaura danos e hidrata o cabelo. Esse daqui, gente. Eu amei. Eu amei. Amei seus galhos. Então, ainda tem a parte de maquiagens para me mostrar para vocês. E... Compartilhada. Beijão. Tchau, tchau.